Foi neste ritmo que aconteceu a abertura oficial da festa para a escolha da rainha da Expoama 2012. O evento aconteceu na noite de sexta-feira, com a presença de um grande público. O júri foi composto por cinco pessoas. A escolha da rainha, da primeira e da segunda princesa aconteceu após as dez candidatas serem avaliadas pela beleza, desenvoltura e postura. Bruna Moraes foi a primeira a se apresentar. Em seguida, veio Daniele Santos. A terceira candidata a fazer sua apresentação foi Jaqueline Valle. A quarta foi Jamília Azevedo. A quinta candidata a fazer sua apresentação foi Júlia Sá. A sexta foi Mayara Pádua. Milene Silva foi a sétima. Orrana Silva foi a oitava da noite. Rosana, a nona. A última apresentação ficou por conta de Tatiela Machado. Os internautas também ajudaram na escolha. Orrana Silva conquistou 2.367 votos. A campeã na internet, ela é a rainha da Expoama 2012. Estou muito feliz por esse título. Me expostei bastante, três meses de pura batalhação. E é isso aí, o esforço foi bem recompensado. O título da primeira princesa da Expoama foi assumido por Jamila Azevedo. Muito bom, muito bom ter ganhado o segundo lugar. Para mim já foi uma grande vitória, porque todas as dez eram belíssimas, entendeu? Para mim foi muito importante esse título. Bruna Moraes foi eleita a segunda princesa. A manifestação é maravilhosa. Graças a Deus eu fiquei classificada entre as três. Estou muito feliz com isso. Muito mesmo. A sociedade marabaense tem acreditado no trabalho sério que o sindicato faz. Os familiares das candidatas. Então é gratificante. E mais uma vez tudo deu certo. Transcorreu dentro da maior naturalidade, dentro da expectativa. Só felicidade. Obrigado. Obrigado.